Capítulo 4 Quando o Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de estéreos oficiais responsáveis pelo harem lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de trinta dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Obrigado.